Fala galera, tudo beleza? Hoje vamos testar The Last of Us para PC. Finalmente saiu essa versão que a gente tanto aguarda. O PC que a gente vai testar é esse computador aqui, ele tem o Ryze 53600 com a 3070, como vocês podem ver, o modelo da ROG. E também a gente está contando com 32 GB de memória RAM. Essas memória RAM são de 3200 MHz, estão com o XMP ativado, não tem nenhum overclock nela. O processador, o clock dele está travado a 4.2, eu estou usando a tensão 1.18. Eu estava usando a tensão 1.10, mas infelizmente agora o meu processador não aguenta mais essa tensão, então eu tive que aumentar um pouquinho. Ignore a questão da temperatura do meu processador, pois eu uso um articulador da Pichal, e esse articulador está horrível, então se a gente vai pegando fogo no jogo, não se preocupe. Vamos torcer para a gente conseguir rodar o jogo. Inicialmente eu vou tentar jogar o jogo aqui em Full HD com tudo no máximo. Vamos ver como que vai se sair. Vamos aqui colocar a opção gráfica, vamos ver como que vai estar aqui o nosso jogo. Está em personalizado, deixa eu colocar no ultra. Como vocês podem ver aqui em cima, ele pede que tenha 10 GB, 10 GB não, 11 GB de VRAM, para conseguir rodar esse jogo com tudo no ultra. Deixa eu aplicar aqui, deixa eu abrir o MSI aqui para a gente poder monitorar nossos FPS. Ah, eu vou fechar esse papel de parede como você está vendo aqui do lado, porque isso também vai comer nossos FPS. Então eu vou deixar o PC totalmente livre para jogar, para não ter desculpas de, ah, perdeu o FPS porque estava com isso aberto. Então não vai ter desculpa. Já coloquei no ultra aqui. Vamos começar aqui. Eu tinha colocado um jogo para iniciar, mas eu nem sequer joguei. Vamos ver a questão dos FPS. Quando entrar no jogo eu começo a contar as médias. Para instalar esse jogo, eu baixei da Steam Verde. Se você quiser baixar ele, eu vou deixar o link aqui do Telegram, onde tem lá para você baixar. A instalação é para baixar até que não demorou. O que demorou mais foi a bendita instalação dos shaders. Ficou mais ou menos uns 45 minutos para instalar os shaders. Isso é um absurdo, é muito tempo. Como vocês podem ver, a tela de carregamento aqui também é uma eternidade. E olha que o jogo está instalado em um SSD. Imagina que tivesse um HD, ia ficar muito tempo. Por exemplo, se para instalar os shaders no SSD for 45 minutos, no HD vai horas nesse caso. Vai umas 3 horas mais ou menos para instalar. Meu processador usando 83%, gente, nessa tela aqui, sem nada. Placa de vídeo está sendo usada 35%. A frequência dela está bem baixa. Usando, gente, todos os 8 GB de VRAM dela, como vocês podem ver. Bom, abriu o jogo. Vou começar a contar as médias aqui. Bom, estamos com mais de 60 FPS. Porém, gente, a gente está jogando em Full HD aqui. Era para a gente ter, no mínimo, aqui, mais de 100 FPS, né? Vamos lá, gente. Vamos jogar. Eu nunca joguei esse jogo, então não faço ideia de o que tem que fazer nesse jogo. Embora seja um jogo bem antigo. Vamos ficar de olho aí para ver como está rodando. Framing, timing. Leia esse daí, minha filha. Bom, sem FPS, estou usando 100% da nossa placa de vídeo. Mano, o processador está gritando, gente. Está gritando. Olha isso. A temperatura do processador até que está legal. Eu pensei que ia estar pior, já que o meu autocuidor está horrível. Estou usando 18 GB de memória RAM. Se você tiver 16 GB de RAM, então, e colocar tudo no Ultra, esquece. Você não vai ter VRAM para isso. Não é em RAM. Acredito, gente, se eu tivesse uma placa de vídeo melhor, com mais VRAM, talvez esses 18 GB de RAM que está sendo usado, ele ia usar mais memória RAM ainda. É porque, como eu não tenho, eu não quero isso não. Eu quero sair lá para fora e ver a treta acontecer. Deixa eu ver como que é. Pior que eu não estou ouvindo nada. Não sei nem como funciona. A mulher não anda rápido. Está rodando. Médio 88 FPS com tudo no Ultra. O Framing Time não está ficando horrível, como eu pensei que estaria. Ó, até agora, agora deu uma travadinha, ó. Tudo escuro, não estou vendo nada. É, gente. A placa de vídeo gritando. O outro jogo de VRAM dela não é o suficiente. Ó, o processador travado, a 4.2, que nem eu coloquei. Vai, meu filho. Mano, o pior é que eu não estou ouvindo nada. Eu silenciei o jogo. Aí eu fico perdido. De repente, ele está falando com ela para fazer alguma coisa. Eu não sei. Agora eu vou baixar o gráfico. Eu vou colocar no mínimo dos mínimos aqui, para ver quantos FPS a gente consegue pegar. No mínimo. Deixa eu ver aqui. Ultra. Baixo. Vamos ver, né, gente. Olha isso, gente. Mudou. Ok, 40 FPS a mais. Nem isso. Tem hora que dá uns 20 FPS a mais de diferença. Média de 100 FPS. O processador, agora sim, está usando bem mais. E deu uma liberada na placa de vídeo. Que é isso que acontece quando a gente coloca os gráficos mais baixos. Chegamos na cidade aqui. Com os gráficos mínimos, a gente está tendo... Gente, com gráfico mínimo, a gente está tendo a média de 60 FPS. Caracas, velho. Isso é... Meu Deus do céu. Inadmissível. Média de 63 FPS. A placa de vídeo aqui está sendo... Está com 56 graus. Só uma temperatura legal. O processador está pegando fogo, como disse para vocês. Por conta do watercooler meu que está com problema. Mas olha isso. Meu processador gritando, gente. E 60 FPS. Frame time horroroso. O jogo rodando muito mal. E sim, com HD, os gráficos tudo no mínimo. Eu não sei nem para onde estou indo aqui. Porque eu não quero nem jogar esse jogo. Bom, eu vou aumentar o gráfico. Eu vou colocar no máximo aqui só para ver o que vai acontecer. Tenho certeza que, meu Deus, vai dar muito ruim. Deixa eu colocar no máximo. Olha, estava tudo no mínimo. Agora eu vou colocar no ultra aqui. O ultra já estoura o VRAM, como vocês viram aqui. Aplicar mudança. Vocês viram aí, né, gente? Agora deixa eu começar a contar a média no ultra. Ó, o ultra o jogo ficou mais bonito. Você não tem dúvida. O frame time está horroroso. Horroroso, ó. Olha as travadas disso, gente. Cada um daquela é uma travada que o jogo dá. Olha só, gente. Impossível jogar um jogo desse jeito. Essas travadas. Mano, em 4K, acho que esse jogo não roda nem no mais leve. Eu não vou testar aqui, porque senão vou ter que ligar na televisão. Para poder mudar para 4K. Se o Full HD está horrível assim, sai daqui, filho da mãe. Oxi. Zumbi idiota. É, a gente está quase mantendo 60 FPS aqui em Full HD. Com tudo no máximo. Mas tem aquela questão, né, gente? Que eu não falei para vocês. Olha, a 3070. Como que a 3070 está sofrendo para empurrar um jogo em Full HD? A 3070 é placa para você jogar em 4K. Lógico que não em tudo no máximo. Mas pelo menos jogar no médio, a 3070 tem que aguentar. Mas esse jogo aqui, gente, isso só pode ser uma jogada de marketing da galera do jogo. Porque assim a gente vai falar do jogo, vai ficar o bom tempo criticando o jogo. Se o jogo estivesse bom, funcionando tranquilamente, a gente ia falar o quê? Ah, legal. O mesmo jogo que foi lançado 4 vezes. Agora a gente pode jogar no PC, os gráficos é igual do Play 5. Eu ia falar muita coisa. Agora já do jogo... Olha isso, esse frame time. Já do jogo nessa situação aqui que está péssimo, a gente ia falar por muito tempo. Como sendo o pior jogo já lançado para PC. O jogo mais mal otimizado existe. Mano, cadê o vagabundo para me ajudar, velho? Eu não sei nem onde eu estou indo, cara. Mano, esse frame time está muito ruim, gente. Sério, você jogar o jogo com frame time desse jeito... Aí, ó. E aí, gente? Travou, né, gente? É. Deu ruim. Gente, eu não vou nem me estressar com esse jogo, botando de novo, tentando jogar. Eu vou finalizar por aqui mesmo esse teste. Como vocês viram, está horrível. Olha aí, travadão. Travadão, gente. As temperaturas aqui, não vai falar que travou por causa do seu watercooler, que é uma porqueira, e pegou fogo processador. Estava 70 graus, está de boa. O restante também está tudo de boa. É o jogo mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que a gente fez esse teste bem rapidinho aqui do meu PC. Peço desculpa por não ter gravado com a placa de captura, que é essa fila da manhã que ela não está gravando. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Tive que gravar sim com o celular, foi um jeito diferente. De repente, vocês gostaram mais. Trocamos uma ideia sobre o jogo. Então, galera, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like. E logo, galera, estamos juntos. Até a próxima. Tchau.